Música Nós vamos ver ao nosso redor o mundo, de certa forma, um homem vivendo dias que podemos classificar como difíceis. Um homem, muitas vezes, perdido, um homem, que dizem os nossos irmãos espirituais do alto, vivendo dias graves. Para o lado que olharmos, nós enxergamos tristeza, enxergamos angústias, depressões, desequilíbrios, doenças físicas, doenças morais, muitas síndromes acometendo ao homem, violência, então, por toda parte. Joana de Andres nos auxilia a refletir um pouco sobre esse momento do qual passamos, do qual nos inserimos, nos dizendo que o imediatismo nosso, do nível inferior de consciência, ou seja, ainda trazemos lá do nosso antepassado, essa nossa condição de interioridade e, por sua vez, agregada ao imediatismo, ao querer tudo aqui, agora, no presente, no momento, e nos faz lembrar, talvez, a velocidade da informática, a velocidade das comunicações atuais, nos auxilia ou conduz o homem, muitas vezes, a se perder um pouco do seu rumo, da sua verdadeira essência. É como se olhássemos e passássemos a entender que a brutalidade e o primarismo preponderam, em decorrência ou até em deixando de lado o prazer, o ético, o estético, mas o prazer visto em profundidade, o prazer da nossa elevação, o prazer é aquele que nós conseguimos resumbrar quando paramos, quando meditamos, quando sentimos com o nosso coração o belo da mesma forma, não o belo vulgar. E assim, o homem, ele se nutre, dorme e se reproduz. É como se ficássemos pensando assim, como é que nós nos comportamos, como é que a gente vai enxergando esse nosso homem, vivendo, então, a sua encarnação, muitas vezes, sem se aprofundar mais, sem buscar o conhecimento, sem se elevar, sem procurar abrir os horizontes de sua visão, para, então, enxergar uma nova vida, para olhar a vida com outra dimensão. E passem, então, se nutrindo, se alimentando, dormindo, se reproduzindo, e imaginando que a vida seja em todo o seu esplendor, que é isso. E deixando de lado as emoções do belo, do nobre, do sadio, do ético, do correto, do justo, do ser um homem de bem. E esse processo, do qual todos nós nos inserimos, ele é muito lento. A mudança para a qual nós podemos vislumbrar e passar a perceber em nós, ou no coletivo, na sociedade, ela é lenta, ela é vagarosa. E estamos em período de transição e mudança, nos encontramos na nova era. E, por sua vez, nós encontramos, ou vivenciamos, conflitos emocionais, desordens orgânicas, dificuldades econômicas, ou seja, problemática de toda a ordem. Então, podemos enxergar a sociedade e o homem doentes. Então, conforme esses ensinamentos da Joana de Antunes. É importante nós lembrarmos que, por sua vez, nós nos encontramos em um planeta de provas e expiações. Até para compreendermos por que é que passamos, por que é que estamos inseridos neste panorama. Por que é que passamos por dificuldades, por diferentes problemas de ordem emocional, de ordem física. Por que precisamos participar do planeta de provas e expiações e que, portanto, por essa classificação, nós estamos aqui de acordo com o nosso grau evolutivo. Ou seja, somos aprendizes, muito precisamos ainda aprender, precisamos nos elevar. Mas, se passarmos a ter uma compreensão um pouco mais avançada, nós vamos entender que o homem está fadado à evolução, ao progresso. Ou seja, nós estamos e vamos evoluir até chegarmos ao nosso estado de perfeitividade. Ou seja, nosso estado de evolução maior, de elevação. Se nós olharmos a questão 781, no livro dos Espíritos, no comentário, é bem claro. Ela nos diz que o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Ou seja, ele chega. É uma força viva, o progresso, a evolução, a modificação, é uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Então, o próprio homem, laborando e muitas vezes definindo, conduzindo os demais e a ele próprio, os determinados caminhos, é temporário. O homem passará a galgar novos degraus e a sua evolução com o passar do tempo, pois a evolução é lei natural, é lei divina. Nós vamos encontrar o progresso moral e intelectual dentro desse processo evolutivo. E a nossa encarnação, então, ela é necessária, é imprescindível e vai que aconteça esse duplo progresso do nosso espírito, do nosso progresso intelectual-moral. Os espíritos, eles melhoram. Podemos pensar mais nessa coisa, como é que se melhora? A partir do momento em que comecemos a evitar o mal e praticar o bem. Ou seja, o momento em que começamos a disserir a nossa condição moral. E a Joana de Andres nos diz que na ausência do amor ação, ou seja, quando não aboramos no amor, quando não nos conduzimos e basados nessa força, na grandiosidade do amor, aparece-nos na nossa vida a dor e a reparação. Então, todo este cenário que inicialmente descrevemos, da dor e a reparação, é justamente possibilitado pelas leis divinas, por nós mesmos, pelos homens, não se conduzirem no amor, não se conduzirem no bem, no ético, no moral. E o maior entrado, o maior obstáculo para o progresso, dito pelos irmãos espirituais, é o orgulho e o egoísmo. Então, colocado como as questões mais importantes para as quais o homem acaba se conduzindo em um caminho de forma equivocada. Por que o orgulho e o egoísmo? Inclusive, como os geradores das demais mazelas dificuldades do homem, justamente porque o orgulho nos coloca numa condição de superioridade, uma condição de elevação na Terra, e que isso não nos permite, então, sermos humildes, compreendermos o outro, sermos fraternos, entendermos os anseios, as dificuldades do outro, que também tem enquanto nós. Da mesma forma, ou complementarmente, o egoísmo nos conduz a pensarmos somente em nós, não fraternamente, não enxergando o próximo. E nos traz toda a problemática, todas as dificuldades que vamos gerando por esses comportamentos anti-éticos nossos. A origem de todos os nossos males está na nossa falta de saber, na nossa inferioridade moral. Quem nos diz isso é Leão Delis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, podemos pensar, temos dificuldades, temos males, temos nossas mazelas, porque não sabemos, muitas vezes, porque somos inferiores moralmente. E se não sabemos, não buscamos. Não vamos procurar compreender mais. Porque é que estamos aqui. Qual é o objetivo da nossa internação? Onde é que chegaremos? De acordo com nossas atitudes, há algum reflexo no presente? No futuro? Por que é que hoje já vivemos dessa forma? Enfim, tantas indagações que poderíamos fazer e que nós não fizemos. Então, é a nossa falta de saber e, por sua vez, a nossa inferioridade moral. Diz Leão Delis que toda a sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto houver desconfiança, dúvida, egoísmo, e inveja e o ódio. Então, enquanto nossos riscos estiverem muito presentes no nosso dia a dia. Quando os nossos riscos ainda dominarem, talvez, a maioria das nossas ações. se há na Terra mais sofrimento do que a alegria, é justamente porque o sofrimento é instrumento por excelência da educação e do progresso. É condição para que a gente pare, muitas vezes, reflita e reordene nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções. Surge o sofrimento oportunizando tudo isso para nós. Mas, a alma, o nosso espírito, o nosso ser, em sua dimensão maior, está destinada a tudo conhecer, a tudo conquistar e a tudo possuir. Logo, nós temos um grande caminho para andarmos no nosso processo evolutivo. Por que, então, ficamos doentes? As nossas doenças, elas se instalam em decorrência das necessidades kármicas do nosso passado, de nossas vivências pretéricas, e que são inerentes a, então, essa questão kármica, mas que nos convocam a reflexões e reformulações morais para que nos equilibremos novamente. Muitas vezes eu penso na figura da balança, onde temos dois partos, aquela balança mais antiga, e nós vamos percebendo, e podemos até entender por analogia, que muitas vezes nós nos desequilibramos. o próprio homem nesse processo, na sua jornada, no seu caminho, na sua evolução, pelas suas atitudes equivocadas, pelas suas atitudes do mal, pelos vícios que ainda predominam em nós, e desequilibramos diante da justiça divina. Há um momento em que nós precisamos nos equilibrar, e a encernação, então, é essa oportunidade, quer seja através das doenças, quer seja através das mais diferentes, mas elas pelas quais passamos, e nós nos equilibrarmos com a lei de vida. É a lei de causa e efeito, sendo posta em prática aí, a favor nosso. Muitas vezes nós pensamos em qualquer dificuldade que surge para nós, que é indevida, que Deus possa ter esquecido de nós, enfim, tantos pensamentos, o homem chega até a sua mente. e se fosse buscar esse conhecimento em profundidade, se fosse buscar as leis de Deus, ia passar a entender que é justamente, pensa o remédio que pode ser amargo, nos oportunizando a inovação, nos oportunizando esse reequilíbrio da nossa balança que nos conduz à felicidade, a felicidade maior ou melhor do que aquela que até então tenhamos conquistado. Dessa forma, também podemos analisar as nossas enfermidades, as nossas questões morais, comparando com a evolução da ciência. E é sabido que a ciência evoluiu muito nos últimos tempos, então nós podemos verificar isso de uma forma muito simples, analisando o nosso dia a dia, toda a tavernária que nós temos, toda a velocidade, todo o processo tecnológico que está à nossa disposição, mesmo na medicina. Então, esse é o avanço tecnológico conquistado graças ao trabalho do homem também. Mas, se temos tantas enfermidades ainda, e que não são derivadas, até porque passam a ser substituídas por outras, são porque há necessidade da evolução do homem no outro campo, que é o campo moral. Há necessidade de desenvolver as suas conquistas, as suas conquistas interiores, perenes, e não de fora para dentro. Porque doença e cura se encontram no próprio espírito. Então, o que há fora, no nosso corpo físico, é uma decorrência ou tem a causa no nosso espírito doente. E que vem ao longo dos milênios neste processo. A ação moral desequilibrada, o indivíduo, afeta o seu bem espírito. Ainda, na mesma obra, o Leão de Luiz, a ação moral, aquilo que fizermos, não conforme o bem, portanto, afeta o bem espírito nosso. É lei. Não tem como questionarmos, não tem como comprarmos, não tem como não queremos. E se afeta o nosso perispírito na encarnação, nas sucessivas encarnações, se apresentam no nosso corpo físico, na forma da doença, possibilitando o reequilíbrio. Logo, o perispírito, ele é ligado ao nosso corpo físico, há um desajuste vibratório. E, por consequência, um afeta o outro. Então, o perispírito afetado, interfere no corpo físico, que é esse, então, no qual nós vivenciamos, conhecemos, enxergamos, pautamos. Muitas vezes, não entendemos o porquê das nossas doenças, das nossas dificuldades. E que, por sua vez, mais uma vez, então, vamos passar à medida em que buscamos a entender que são as elas do nosso espírito, decorrente dos nossos vistos, de nossas imperfeições morais. O corpo doente, ele reflete, então, o panorama interior do espírito inferno. Diante dessas reflexões, não é de nós. É preciso, ou nós somos convocados diariamente a mudarmos de conduta, a voltarmos para o bem, a praticarmos o bem, a fazermos, a termos como norte nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, a prática do bem. a desenvolvermos virtudes, a reencarnação ética e virtudes, a eliminarmos os diferentes vícios dos quais ainda temos. É uma questão de buscarmos no fundo da nossa consciência, do nosso interior, e descobrermos o que é que mais grave temos ainda de vícios. porque o certo é que temos. Se estamos vivendo nesse momento e no planeta de provas e expiações, é porque temos muito o que aprender, muito o que nos equilibrarmos ainda diante das leis divinas para então conquistarmos uma posição mais elevada. Em caminho, então, podemos pensar assim, para onde vamos, existe um caminho certo, existe uma luz onde nós podemos seguir e que isso vai nos auxiliar a passarmos nesta ponte do homem velho para o homem novo, do homem que vai conquistando mesmo com os poucos melhores condições e uma felicidade maior, nós vamos encontrar este caminho no Evangelho, nos ensinamentos morais de Cristo, que nos traz as virtudes necessárias para que desenvolvamos, para que sedimentemos em nosso ser. E o nosso Mestre Jesus, então, em seus ensinamentos, nos diz, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E mais, toda a religião e toda a moral, vejam as palavras, toda a religião, toda a moral, vejam isso, uma parte parcial ou se você fizer este ponto e tem mais ainda, toda a moral se encerra nesses dois ensinamentos aqui. Então, de amarmos uns aos outros, será que compreendemos o que é amar ao outro? Será que ficamos imaginando o que é querer talvez a todos bem assim como temos esse sentimento desenvolvido para com nossos familiares, para com nossos afetos? Esse é o amor? Será que é isso que Jesus traz para nós, quer nos ensinar? Ou se passa por diferentes posições nossas com relação ao nosso irmão? desde o respeito, desde ao não revir, desde a qualquer manifestação que possamos expressar para com o outro no sentido negativo, no sentido de até emanando um pensamento, uma emoção desequilibrada para com o nosso irmão, para com aquele que labuca conosco nesta jornada evolutiva. Então, o amarmos uns aos outros, ele passa por diferentes degraus e nós vamos ver que tem uma uma caminhada, uma jornada muito ampla também para o nosso desenvolvimento e para a nossa compreensão. E é o segundo fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Se nós entendermos mesmo esse ensinamento de fazer o outro aquilo que a gente gostaria de fazer, perguntando o que é que eu gostaria de receber do outro, como é que eu gostaria que se comportasse para comigo diante das mais diferentes atividades, situações das quais nós passamos com conhecidos, desconhecidos, mais próximos, mais distantes. Como é que nós gostaríamos? nós vamos passar a entender o que nós gostaríamos de ser. Vamos analisar aqui dizendo bem tratados. E aí nós vamos ver que esse ensinamento nos auxilia a compreender que nós precisamos tratar bem o outro. E tratar bem o outro é fazer o bem sempre como o próprio homem de bem. então nós vamos encontrar o evangelho mais a seguir dizendo que esses dois ensinos orais de Jesus se eles fossem seguidos por nós aqui na terra nós seríamos todos perfeitos sem óculos, sem aflitos, sem briga, sem loucita. e se ainda não presenciamos não vislumbramos não enxergamos esta condição é porque ainda somos imperfeitos e portanto não aprendemos ainda a amarmos uns aos outros e a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. falamos em moral em diversos momentos mas qual é esta moral ensinada por Jesus? E Kardec perguntou os modos espirituais na questão 629 dos Espíritos que definição se pode dar da moral? E a resposta muito clara a moral é a regra para se conduzir o bem a moral é a regra para se conduzir o bem quer dizer como é que eu me conduzo o bem como é que o homem se conduz o bem distinguindo diferenciando o bem e o mal e por consequência fazendo o bem porque se vamos distinguir diferenciar e mesmo assim ainda fazemos o mal estamos caminhando no caminho e uma redundância estamos andando no caminho inverso então a moral se funda sobre a observação das leis de Deus que as leis de Deus são puro amor bondade justiça então está fundamentada a moral ensinada por Jesus essa regra da nossa comissão nos auxiliando a nos conduzir no bem o homem se conduz bem quando ele faz tudo em vista para o bem de todos mais uma vez meus irmãos tudo e todos não está dizendo aqui para que aqueles que você mais gosta ou aqueles que não põem essa condição o homem se conduz bem o homem se conduz dentro dos princípios morais ensinados pelo Cristo quando ele faz tudo o que ele desenvolve em sua encarnação bem e para o bem de todos e assim ele está observando a lei de Deus podemos também pensarmos nos ensinamentos morais de Cristo ou até se posenalizar muitas vezes na questão religiosa e se é que questionamos que Kardec coloca na introdução do livro dos Espíritos tem um misto que nós abrimos lá nós vamos ver esta afirmação dizendo que os evangelhos os assuntos contidos nos evangelhos eles podem ser divididos em cinco partes as ações comuns da vida de Jesus os bilarcos as previsões as palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas na igreja e por último na importância mas na colocação corrente do texto o ensinamento moral e em seguida Kardec afirma que se as quatro primeiras partes dos evangelhos de Jesus tem sido objeto de discussões ou seja podemos questionar milagres não milagres Jesus foi assim foi assado teve tal comportamento ou como é que como é que se conduziu ou até dar diferentes interpretações como as religiões dão se podemos fazer isso do ensinamento moral essa última parte mencionada aqui do evangelho ela permanece inatacada não se conseguiu ainda que nenhum homem ou religião posesse crítica ou questionasse no sentido de trazer uma outra visão com relação aos ensinamentos morais do Cristo então a gente consegue entender depender daí a grandiosidade dos ensinamentos o norte o caminho perdão nos auxiliando então na nossa condução podemos também pensar mas se falamos em mazelas dificuldades e ilícitos como é que nós fazemos para apressar a cura de nossas infelidades morais há uma forma acelerar e pisar mais no acelerador a pressão sim combater os nossos defeitos incentivando todas as nossas virtudes que são opostos então nos analisando compreendendo entendendo verificando puxando a nossa consciência quais são nossos efeitos originários como vimos antes do orgulho originários do egoísmo para nos compreender bem isso e trabalhar em cima deles incentivando as virtudes ou seja buscando sermos virtuosos buscando o nosso trabalho alicerçando em tudo aquilo que fizermos nesta nossa encarnação e até talvez pensando assim sobre a encarnação parece algo tão distante no nosso dia a dia no presente momento e renovarmos essa nossa proposta em cada dia de sermos mais virtuosos desenvolvermos as virtudes e por sua vez de fazermos a nossa perfora mínima a nossa modificação interior aquela do qual na medida em que conseguimos fazer não retrocedemos para nos libertarmos então por assim dizer nessa jornada nesse processo dois caminhos estudar e servir são rotas inevitáveis na hora da evolução estudar e servir servir a quem servir ao outro servir ao nosso irmão será que nos dispomos nos colocamos ou egoisticamente buscando lá a causa do egoísmo pensando só em nós e não nos preocupamos com o que pode estar passando ou não nos dispomos a ajudar e estudar dispomos da mesma forma do nosso tempo para estudar e não estou aqui falando em leitura estudar é muito mais será que nos esforçamos nos determinamos a buscar o conhecimento e estamos aqui falando do conhecimento das leis de Deus do conhecimento que nos permite melhorarmos a nossa condição moral já que vimos que se assim quisermos considerar como duas asas o intelecto moral a questão moral ainda depende muito de rolê enquanto que a intelectual está bastante avançada o livro então é um vigoroso imo de força atrativa nos permite uma aprendizagem muito elevada muito boa bons livros boas obras a codificação espírita livros espíritos o evangelho o livro dos médios enfim que nos alimentam nossa alma permitindo a nossa evolução conhecer conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos nós conhecemos para quem podemos fazer isso para a nossa realidade das nossas relações na matéria nas empresas muitas vezes e as vezes a gente ouve os irmãos dizerem assim não, mas eu não vou estudar porque eu vou aprender para a empresa vou aprender para o empregador esquecendo-se que é para ele da mesma forma o que nós sedimentarmos em nós o que nós buscarmos o que nós aprendemos os conhecimentos o que o evangelho nos traz é nosso ninguém nos tira é como se imaginássemos assim gravadinho no nosso chip no nosso computador e não apelido da língua então que investimento mais podemos ter pensar ou vislumbrar se não esse da nossa busca do nosso conhecimento que nos dê uma condição superior conhecereis a verdade e a verdade vos libertará no mesmo sentido nós vamos encontrar belíssimos ensinamentos morais no homem de bem quer no evangelho quer no livro dos espíritos e ele inicia dizendo no evangelho segundo o espiritismo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e amor e de caridade na sua maior pureza homem de bem homem moral homem que já consegue em um grau mais elevado distinguir o bem do mal e fazer o bem praticar o bem então ele é justo ele é amoroso ele é caridoso ele questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se não violou essa lei não violou a lei de justiça e amor e caridade foi justo violou foi caridoso se ele não fez o mal em qualquer ação do dia a dia se ele fez tudo o bem que estava a sua alcance ou se ele exigenciou voluntariamente uma coisa excedente mas também vai além e diz se ninguém tem queixa dele será que podemos perguntar para a nossa consciência hoje vamos pensar lá em dias passados meses anos ou encarnações ó ninguém tem queixa de mim hoje será que a gente pode perguntar e ter uma resposta positiva pois o ensinamento moral do homem de bem mostra como este é o caminho para que a gente consiga então aprender e nos melhorar se ninguém então tem queixa dele enfim se ele fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fossem feito os dois ensinamentos de Jesus que vimos anteriormente o homem que vem e aqui são algumas partes só ele tem fé no futuro o que é ter fé no futuro é compreender a vida no sentido maior mais amplo é compreender a nossa condição de imortais a condição da imortalidade da alma isto é ter fé no futuro é entender que da mesma forma este futuro nos reserva felicidade maior na medida em que formos construindo no nosso dia a dia e por sua o bem e por sua vez recebendo o comandante e que não há milagre não há escuridão neste processo ele é muito claro a doutrina espírita nos traz com muita com muita precisão essas informações então quando ele tem fé no futuro ele coloca os bens espirituais em cima dos bens temporais e os bens espirituais são aqueles dos quais nós levamos para nossa verdadeira pátria fé no futuro é investir em nós é investir no espírito imortal que somos e que muitas vezes não pensamos não repetimos e não fazemos então o homem de bem ele faz o bem pelo bem não faz alguma coisa o bem para o irmão pensando em faz o hoje amanhã ele me retribui faz o bem pelo bem indistintamente diferentemente do que quer que esteja recebendo desse mesmo irmão ou até uma conjunção maior da vida da vida esta que é resultado daquilo que ele já fez no seu pretérito então ele não espera de todo ele retribui o mal como bem talvez a maior dificuldade nossa hoje seja essa fazermos o bem para aquele que possa nos ter feito o mal e não aprendermos e não aproveitarmos esse momento essa oportunidade dada pela divina providência para que nos reequilibrasse diante das leis maiores é bom o homem de bem é humano e periolente para com todos e eu sublimeio para com todos sem distinção alguma porque todos somos irmãos em todos os momentos o homem de bem tem a caridade como seu guia é caridoso e o que é esta caridade na mesma forma ensinada pela doutrina espírita qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como Jesus nos ensinou questão 886 do livro dos espíritos e são três itens benevolência para com todos então ser caridoso praticar a caridade é ser bom para com todos indulgência para com as imperfeições da vida e o perdão das ofensas então o homem de bem tem como guia a caridade talvez se pudéssemos ficar e até como exercício do amor com esse ensinamento dessas três partes que compõem a caridade nós já consigamos refletir e nos modificarmos em algumas questões dos nossos vícios das nossas mazeras das nossas dificuldades se ficássemos como norte de sermos bons para com todos de não ficarmos olhando as imperfeições dos outros criticando e eu também perdoar as ofensas que possamos ter recebido ao perdão aquele então ensinado por Jesus mas meus irmãos nossas virtudes e conduta ética para aprofundarmos um pouquinho mais vamos buscar aí no dicionário a Aurélio o que é virtude e o que é ética a reencarnação ética e virtudes e vamos ver que no dicionário nós encontramos que a virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem opõe-se ao vício opõe-se a todas as viciações portanto a virtude a virtude ainda é a boa qualidade portanto moral é a força moral é um valor nosso não difere esse conceito do dicionário Aurélio com aquilo que vimos antes e até que a doutrina espírita nos traz a ética então no campo da filosofia estudo dos juízos de apreciação referência à conduta humana ou seja somos éticos é conosco conosimos juízos de apreciação referência à conduta e é suscetível complementa dizendo de qualificado do ponto de vista do bem e do mal ou seja analisar nossa conduta e verificar se ela é boa ou mal boa ou mal se está no caminho do bem ou do mal então virtude e ética trabalhando trabalhando nossas virtudes se as virtudes é o caminho se as virtudes são recomendadas o evangelho nos diz que o nosso esforço a nossa melhoria passa por trabalhar as nossas virtudes e os nossos riscos ou seja aumentar as nossas virtudes e reduzir os nossos riscos nós vamos daqui em diante conversar um pouquinho sobre virtudes e vamos passar a entender a primeira questão é que para trabalharmos as virtudes nós precisamos reslumbrá-las em três dimensões pensar sentir e agir ou seja num primeiro momento vem a razão colocarmos no nosso entendimento no nosso intelecto o que é descobrirmos aquilo que mencionamos antes descobrirmos qual é a nossa dificuldade maior ou também qual é a nossa virtude isto é pensar sentir transportar para o sentimento transportar vamos dizer entre aspas para o nosso coração não acrescente a nossa aprendizagem e um terceiro momento essa terceira dimensão agir ou seja procurei representar na ilustração o nosso pensamento segundo momento o coração do sentir e no terceiro quadrinho vamos a mais precisamos valorar precisamos fazer para nos modificar para trabalhar nossas virtudes há um entendimento também de alguns pensadores que as nossas virtudes elas são isso é muito bom trabalhadas em conjunto porque por exemplo se trabalharmos a benevolência sendo bons nós trazemos junto dela uma série de outras virtudes correladas a humildade a caridade a bondade porque elas são do mesmo parâmetro vamos dizer assim então trabalhando uma trabalhando as demais e a outra o outro entendimento é do fortalecimento das nossas virtudes e do combate aos vícios é claro que somos bons somos homens de bem cada um a seu degrau e motivo nessa jornada então temos virtudes sim precisamos descobrir a vida melhorar e ao mesmo tempo contra a cor aos nossos vícios trabalhar esses nossos vícios essas nossas dificuldades morais a doçura a moderação a mansidão a habilidade e paciência virtudes do homem de bem e que nós vamos encontrar no bem aventurados aqueles que são mansos doces afares pacienciosos virtudes essas que nos elevam que nos auxiliam na subida evolutiva nossa bem aventurados os pacíficos os danos odiosos os que dano brilham por qualquer coisa os que tem a paz no coração a simplicidade a humildade a pureza do coração que está nos ensinos de Jesus bem aventurados os puros de coração bem aventurados os pobres de espírito entendendo que a pobreza de espírito não é uma condição material mas é uma condição do nosso espírito de humildade de compreensão de predisposição quando se fala em humildade de aceitar o que o outro tenha ou o que a gente possa estar recebendo de compreender de estar mais uma vez receptivo por Deus esta é a humildade virtude também do perdão do esquecimento das ofensas se conseguimos trabalhar se conseguimos perdoar se conseguimos esquecer aquilo que possam ter praticado para conosco bem aventurados os que são misericordiosos Jesus ainda diz reconciliai-vos com o vosso adversário eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver espalho até o último sentido logo o que pagamos o que recebemos hoje está nessa ordem de entendimento daí a importância da reconciliação a importância do perdão e não por outro motivo o mestre nos ensina quantas vezes de lei te abar meu irmão a resposta Jesus foi te abar não sete vezes mas setenta sete vezes sete e esse entendimento maior é sempre não vamos ficar fazendo o cálculo matemático mas o ensinamento é o perdão sempre que é condição para melhorarmos para desenvolvermos essa virtude do perdão e o amor ao próximo que talvez possa abarcar tantas outras virtudes mestre qual é o maior mandamento da lei amarás meu filho ao senhor meu Deus de toda tua voação de toda tua alma e de todo teu espírito que virtude este é o maior e o primeiro mandamento o mandamento do amor e o segundo eis o segundo amarás teu próximo como a ti mesmo os parâmetros de medição os parâmetros inatacáveis que vimos antes dos ensinos morais de Cristo Cosme Marx ele também nos diz que existe uma relação entre a natureza do espírito e sua ética como ele se encontra e sua conduta sua postura ética virtudes exercem ação causal na estrutura física do espírito então as virtudes causam algo na estrutura do espírito por isso então essa relação entre quem é este espírito e a ética dele o seu comportamento moral como é que se constata isso por exemplo observando espíritos perversos e viciosos onde nós vamos encontrar pelas obras espíritas nos descrevendo certas limitações pela promoção que eles têm no plano espiritual dificuldades de receber outros espíritos mais elevados dentre tantas outras situações como também impossibilidade de produzir certos fenômenos também se nós lermos o céu e o inferno nós vamos lá acompanhar todos os relatos feitos por Kardec dos estados de dor descritos gerados pelos comportamentos equivocados amorais do homem gerados portanto por suas viciações nos seus desvios então se viver a virtude se você viver a virtude será feliz pois ela é a grande geradora da felicidade se somos infelizes portanto é porque ainda não somos virtuosos o certo é que na medida que desenvolvermos nossas virtudes na medida que compreendemos os ensinamentos do Mestre Jesus seremos felizes conseguiremos conquistar tantas coisas para a nossa alma a elevação o reino dos céus quem disse esta frase foi Aristóteles para agir segundo a ética espírita nós devemos seguir as leis divinas exercitando virtudes e visando o bem de todos ao ser ético nós construímos a estrutura espiritual de harmonia determina em torno de cada um de nós uma causa de bem e felicidade então esta é a relação prática clara transparente e uma das nossas construções seguindo a lei de Deus vale lembrar ainda que Jesus nos fala dos dois caminhos em Mateus e ele diz que larga a porta e espaçoso o caminho para que nos guia para a perdição que guia para os nossos vícios que guia para as nossas dificuldades que nos leva a infelicidade será que compreendemos isso? mas que por outro lado quão estreita é a porta e que apertar o caminho que guia para a vida que nos eleva que nos permite fugir de melhores condições que nos permite sermos mais felizes que nos permite conquistar um padrão evolutivo maior Jesus nos disse que brilhe a vossa luz somos capazes basta nós podemos entender que requer um esforço nosso lá nas nas três proposições do pensar chegando ao agir do pensar do sentir chegando ao agir então é preciso que trabalhemos viver é lei da natureza mas a vida de cada um de nós é obra nossa andréis tem respostas teremos que viver sim fomos criados pelo nosso pai de ferida amor e bondade então viver é lei da natureza faz parte mas como é que eu me conduzo que vida o homem perde é obra de cada um e a reencarnação então meus irmãos tema desta semana temática é o momento do misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos é a partir da reencarnação é que nós conseguimos então ir melhorando trabalhando nossas virtudes eliminando nossos defeitos nos equilibrando com o nosso pretérito com aquilo que fizemos é através da reencarnação que temos então a grandiosa oportunidade de sermos melhores mais felizes porque o homem é modelador do próprio destino e vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas nós é que viemos construir então se olhamos ao redor e vemos dificuldades vemos a panorama inicial que relatamos trabalhando trabalhando com a individualidade de cada um e como coletivo nós vamos perceber que são decorrências são efeitos de tudo aquilo que cada ser foi desenvolvendo foi construindo ou destruindo ao longo de suas atas evolutivas então o homem ele modela sua vida sua jornada seu caminho a reencarnação é concessão superior não podemos expressar precisamos investir no nosso conhecimento na nossa busca para aproveitarmos da melhor forma possível esta concessão que nos é dada por Deus e aí cada momento é valioso para o trabalho de exclimação de desapego de amor cada momento é oportunidade é importante também podemos refletir no sentido de que se nos equivocamos ontem que possamos a partir de amanhã que possamos a partir de determinado instante nos modificarmos nos trabalharmos e esses então meus irmãos as reflexões dessa noite terminando com a imagem do nosso poder do nosso guia do nosso amigo Jesus e pedindo a ele que nos acompanhe sempre e que a luz de Jesus continue conosco boa noite para os irmãos até a próxima Obrigado.